Salve Maria! Amigos, bem-vindos ao Minuto de Fé. Sou o padre Lúcio Sesquim e agora vamos ouvir juntos o que o Senhor Jesus tem a nos dizer hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e os seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram, Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse, Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam, Só temos aqui cinco pães e dois peixes. Jesus disse, Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda doze cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, depois da morte de São João Batista, Nosso Senhor Jesus quer ficar mais próximo ainda de um povo que estava empobrecido, um povo que estava carente e um povo que estava com fome. Jesus poderia ter despedido as multidões, é claro, mas os discípulos mesmos perceberam, se eles voltarem para casa, vão desmaiar, podem passar mal. E o que Jesus faz? Primeiro ele coloca a prova, a própria fé dos discípulos. Só tinham ali pouca quantidade de pães e peixes e nós vimos que a multidão era de cerca de cinco mil homens. É fato que aconteceu sim algo de extraordinário. O que Jesus quer dizer para nós também com essa frase, dai-lhes vós mesmos de comer, é dizer que você, que eu, também temos a mesma missão dos discípulos. Às vezes, o nosso pouco repartido é muito. É preciso partir e repartir, tanto quanto for necessário. Aquilo que parece, repito, o que parece impossível com Deus é sempre possível. Precisamos sim aquecer os nossos corações e praticar a solidariedade. Amém. Amém. Amém.